Desculpa, Cassanari. Eu ainda vou colocar a cara do Cassanari gigante na thumbnail só pra ganhar view de graça, com o nome dele. Foda-se. Venha que não, eu não sou o Júlio, não funciona tão bem. Ah, não. Vai pensando que não, querido. É, não. Realmente, vai a cara do Júlio ou pra ti. Vai pra cara do Cossiello, foda-se que ele não tá naquele pé. Ele não tanto, tá ligado? Eles ativaram umas skins aleatórias, tá tudo? Foda-se, velho. Peraí, precisa aumentar a sensibilidade. Eu tô com uma skin do Heineart aqui, que eu não tinha. Devia ter sim, você abriu uma caixa. Vocês já viram a Maven vendendo refrigerante aqui atrás? Que fita? Amei, ela tem um pôster vendendo refrigerante. Nossa, como eu amo a Blizzard. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Opa, não tem mais prova. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Ah, eu queria jogar no mapa novo. Tem como colocar só no mapa novo? Adoro a intro desse... Desse mapa. Ah, Delisa, para de chorar, caralho. Joga o bagulho aí, fica de boa. Você é um lixo. Ô, cala a boca aí, vocês, mano. Estão tocando comigo aqui. Estão se metendo na minha conversa pessoal aqui. Bota no teu cu. Caralho, olha o nível do Pedro. Olha o nível do Pedro nessa porra. Caralho, 73, mano. Que sem família do caralho, né, mano? Pedro, Pedro, que você não carrega. Pedro, se até que eu carregar você, você leva 73, Pedro. Meu Deus do céu, que vergonha que você vai passar. Não, mas eu nunca fui level 73. Da onde que veio isso? Ah, tá bom, Pedro. Que mentiroso. Olha que ridículo. Ótima que eu joguei... Não, velho, não é. É. Ótima que eu joguei por aquele dia lá, Pedro. Você emprestou a conta pra alguém, Pedro? Não, com graça. Eu não. Ah, tá, porque é contra as regras, eu já ia te denunciar. Eu já ia te denunciar. Bane. Bane, 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 bane. Olha a skin, olha a skin do maluco, a skin do maluco, a skin do Rosmo. Que foda. Olá. É, aquela skin que eu cansei mais. É, do sapinho, do sapinho. Olha que da hora. Olha que eu tinha comentado. Mas a que custa. E é da hora que ele fica tocando musiquinha, velho. Ah, ele dançando, ele dançando, ele dançando. Acho que é bem inspirado, né. Ele não para de dançar, mano. Agora passa bem onde é a cabeça do Bastion, pra dar um right shot nele, com o Dullmaker. Tá bom. Ah, quase peguei ele de igual. Os caras deixaram na torre ali, filha da puta. Não pensei que ainda consigo. Ah, me viu, filha da puta. Nossa, que headshot na cabeça. Caralho, eu vou só ficar olhando esse Lúcio jogar. Só por causa da skin dele. Vai tomar no cu, que foda. Eu preciso recuperar, minha honra. Eu preciso recuperar, minha honra. Nossa, eu tô muito perdido. A marca do dragão. Vai lá, ó. CDB3. Raqueado. Vai, sensibilidade. Caralho. Nossa, derreti-hot no baixo. Não sei onde é a cabeça dele. Ai, ai. Não, é o Dullmaker. Preciso de life. Deixa eu conseguir o daqui, assim, ó. A justiça vem descendo. Ah, não dá, mano. Essa torre não dá. Não tem jeito de ir pra essa merda. Você não puxa, ela tá meio que é uma merda. Ixi, uma Pharah que sabe jogar. Nossa, uma Pharah que sabe jogar é foda, velho. Caralho, bom amigo. Nossa, é insuportável jogar contra essa mina. Minha habilidade suprema está pronta. E a vizinha está embaixo que eu consigo tirar ele da... Da minigun dele. Que? Se o baixo eu estivesse barrado por um lugar, eu posso tirar ele. Bebeu. Morri, me levei. Bateu baixo. Tô obrigado a ultar nessa porra pra levar essa porra. Tô morrendo muito, mano. Não consigo. Nada. Nossa. Junkrat. Tira um pouco, hein, Driss. Hã? Ai, 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 mas não tira, mas não tira. Tá muito meado, ele tá com 5 de vida. Correu. Marcado. Ah, porra. Parado. Não se manguem de cura. Eu queria poder dar Z, mano, pra marcar onde o baixo não tá. Só que eu tô continuando a ultrampo, ó. Tô mei nas costas aqui, hein, querido. E aí, eu tô sentindo. Vai sair, o baixo tá em cima. Peguei. Ah, ele saiu. E aí, eu tô. Ah, really? Que eles lutaram tudo junto. Batuta. Até ele. Ah, meu. Começando mais uma vez do zero. Tô jogando bem, não. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Caralho, eu nunca sei de onde superar a corrente do outro peso. Mas o lag, o lag foge, mas o lag não tem que ir embora. Está lento, minha opção. Nossa, que flash aqui, meu Deus. Heróis nunca morrem. Cuidado aí, tu assada. Olha o suporte lá no fundo, lá. Opa, abaixo do eu, puto. Essa vagabunda vai usar. Ah, triplo. Eu como. Nossa, levei mais um ali. Essa flechada aqui, King. O King, o King, o King, o King. Ué, da... 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 É... Da... Downstone, não é? É uma tonzinha, caralho. Caralho, está jogando mal. De repente, sou o que mais mata do time. Caralho, está jogando mal. Caralho, está jogando mal. Caralho, está jogando mal. Fudeu. Boa, garoto. Fomeu a burro de chute. Caralho, está jogando mal. Ah, que mancada. Baca a fonte do shield. Oh, esse jogo da pra fazer Thresh Talk, velho. Como? Nem tem chard que vou. Tem chard, é só apertar Enter e Tab até aparecer partida ali. Ai, meu Deus. E agora? Não vou me controlar, não vou mais jogar, galera. Vou ficar só no check. Não vou ficar só fazendo Thresh Talk, agora foda-se. Vamos estragar mais um, vamos estragar mais um jogo. Vamos, vamos. E não deixa eu falar tudo, eu já não quero mais Ah, vagabunda, vagabunda, de onde é esse povo velho? Ah, só urta em mim essa piranha É por isso que eu tomei então, eu tava do seu lado Ah, ela acabou de ganhar Nossa, ela pegou a jogada da partida Ah, acabou de pegar a jogada da partida da partida Ó o Lúcio, ó o Lúcio me levando Boa Lúcio, boa Lúcio Tô com o Uch Eu queria passar nas costas, deixa eu ver se consigo Toma Nossa É, amigo, por é só você Morreu, morreu no ult Atrás, atrás, atrás Ai, caralho, eu esqueci o nome desse personagem voador Para Adiós Qual é o ult da We Don't Make, se eu não tiver Trouxe Vai time, alguém traque essa porta da torreta Vai, vai, vai Segura o dragãozão aí então, seus otários Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Vai segurar atrás de vocês Vai, explot! Vai, explot! Vai, explot! Eu quase destrui, quase de estrangeira Eu odeio esse bicho velho na moral Atrás de novo, atrás de novo Que ódio, eu só morro pra essa vagabunda que voa, mano. Nossa, é dois tiros dela pra matar. É só jogar com essa porra. Não, pior que você vai ver, velho. Quando você jogar com ela dá uma completa inútil. Ela só é boa na mão do adversário, velho. Mas toda vez ele mata com dois tiros, velho. Sai, filho da puta. Tá. Carrega aí, Castanha. Você joga isso, querida? Mercury tá com aquela roupinha irada branca. Torre inimiga ali na frente. Boa, 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 boa. Torre inimiga abatida. Torre inimiga abatida. Ó a Farrah ali, ó, nas costas. A do dragão. A mira, né? Bora, bora que passou, passou. Errou. Boa, galera. Mataram o Carutado. Que bom, que bom. Tô levando... Ah, sério, bata? Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Olha isso, mano. É um tiro só dessa vagabunda pra morrer. Piranha safada. Breeze, respeita as mulheres. Um pequeno contratempo. Sou machista opressor do caralho. Tá dizendo que todas as mulheres que são pirâmides, elas vão, não deve ser em específico. Você tá falando aí. Não, eu falei que desce em específico. Porque ela é mesmo. Cadê onde é que tá o baixo? Ó, também eu sou muito idiota. Eu dou a cara umas horas com... Nossa, eu faço umas coisas que eu fico impressionado. Tem três turretas cercando a gente nessa caralha. Cara, nem essa vagabunda me matar de novo, mano. Nunca se renda. Nossa, eu tô 15 barra 10. Que lixo. Faltam uns 60 segundos. Mano, um minuto, um minuto, gente. Tá quase no bicho. Porra essa porra. Porra que paramos. Tem meio que empacou aqui, hein? Não sei não. Ah, eu joguei pra tancar essa porra aí. Ah, eu não sei. Ah, eu joguei pra tancar essa porra aí. Marga, que está se aproximando Tony, nega ali na frente Que hora que eu sei que é as contas Mano, só essa filha da puta que matou Ah, mano, outra burreta, não é possível, velho Bora, 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 bora Alguém tem que ficar do lado, alguém tem que ficar do lado Ai, meu Deus, caba Eu batei o cara e destruiu a torreta Ai, meu pico Mano, só essa vagabunda voadora que jogou nessa partida, na moral Levou o time nas costas Foi Faca Ó, o baixo é aquela hora lá, Pati Sou baixo, eu não pensei que você fuga a mim Ai, eu já sou o primeiro, ó, mano Não é útil, ó, se você é o primeiro, eu sou o segundo Mas eu devolvo o Pedro de brinda Pô, Pedro passa vergonha até na Kuken, né, mano Vamos votar, bota no Lúcio, bota no Lúcio, bota no Lúcio, bota no Lúcio Caralho, olha o Pedro ali, esse cara vota no Lúcio Não, não, é porque o Lúcio foi de suporte, ô Pedro, só pra ele continuar Não, Lúcio não, Lúcio, eu votei pro Lúcio Isso aí, suporte, suporte Bom, vamos pra outra, né Um, que ia deixar os amiguinhos felizes, é só pegar um suporte, né Não para não, Castanha, qual que vai dar muito? Não, para sim, Castanha Ah, não, ah, eu esqueci que ia gravar A violência será sem resolução? É uma bala de futebol Já tem, só que a gente já tá jogando, já tá gravando É, isso quer dizer que você já tá excluído Oh, estagiário Vamos ver estagiário, né Ah, eu ia ficar mirado de Widowmaker lá Mas se a Friela pudesse se matar, eu certeza ia puxar o shield Ele vai puxar o shield, nem adianta Tentar marcá-la 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Detenham a cara Oh, arrebenta, arrebenta o escudo dele, mano Arrebenta de cheiro essa porra Arrebenta que eu como baixo, vai, 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 vai Ah, eu quero dar uma volta atrás de vocês, mano Olha, essa ofensiva deles foi bem planejada, hein O cara do dragão No everybody Ih, fodeu, agora eles tão puxando o escudão aqui Quanto o escudão eu sozinho, não tem chance não, preciso de vocês É mó role agora, tá chegando Eita diacho É, amiguinhos, temos um sério problema aqui Ih, eu errei a flash Olha isso, que desastre Nossa, é muito longe Marcado Olha o Hans ali em cima, enquanto chegar, cuidado Olha o Hans ali em cima, hein, quando chegar, cuidado Puta, gente, gente, nossa Meu Deus, eu tô seguindo a brela, vai pro lado errado Caralho, o Hans me deu uma no ar, viado Nossa, fodeu, mano Os caras tão fazendo um mix de baixo Ih, tomei no cu, o Hans me pegou pelas costas, filha da puta Acho que eu botei aqui de Tracer, querido Acho que eu botei aqui de Tracer, querido Acho que eu botei aqui de Tracer, querido Ah, não era esse cara estuprando a gente, pior A carga chegou ao ponto de controle A carga chegou ao ponto de controle Heróis nunca morto Ah, mano, esse cara me anula velho, filha da puta Boa castanha Boa castanha Boa castanha Boa castanha Boa castanha Tá, mas tá muito geral aí por essa porra Olha o baixo ali, mirado, gente O cara me deu um monte também Ah, meu Deus Ai, caralho Chega todo mundo Por que que você vai ficar sozinho? Tava eu sozinho ali? Eu não serei derrotado tão facilmente Tô conseguindo fazer nada Que ódio A paredinha de gelo salvou aqui agora, hein Nossa, o caminhão dos caras tá na quinta marcha, viado Vai se foder Ah, mano, olha que merda Tá o cara e tem um suporte logo atrás dele Ah, esse filho da puta deu uma volta de novo, mano Atrás de você, Pati Também não tô Eita, que chumbrada, hein, queridos Nossa, que cacete Nossa Ô, precisa de alguém de baixo aí Vamos tacar torreta nessa porra então Tenho grandes planos pra você Isso vai ser Mostre suas armas Isso aqui vai ser bem útil Ah, eu posso soltar escudinho pra bater também, né Tá faltando sucata Tem um cara nas costas, tem um cara nas costas aí Não sei, mano, mas ele tá atirando na minha torre Seja ajuda Seja ajuda Sempre tem espaço pra mais Segura aqui Segura ela aqui, segura o carro Fiquem atentos Ó, baixo, baixo atrás do carro Preciso de mais sucata Cheia de potencial Heróis nunca morre Ah, espera pra você ver O que eu tenho 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 Ah, o baixo não deu útil Caramba, eu dei um quadra kill aqui Sério, é real, mano O baixo não tô Cuidado, cuidado, cuidado Ah, eu morri pro baixo Eu tenho as costas deles ali Caraca Isso aqui vai ser Um carro índice Porque mais amatou no time com essa coisa, baleia Obrigadura aqui Tá comando, cara Ah, caralho, mano O cara me perseguiu, velho Eu deixei minha torreira Caralho, eu tomei dano aqui no respawn, velho Da ult e do fredal filter Oh, acho que Turbjorn Que que eu vou, Turbjorn ou Bastion, velho Vamos te resolver logo isso Caralho, mano Sério, caralho, maluco Boa, caçanha Boa, caçanha aí A balofona tá como? Tá cada vez mais gorda De muito dano Oh, mano Qual que é a ult da Widowmaker Que até agora eu não entendi É, me revela todo mundo no mapa Através das paredes Pedrinho, meia ele, Pedrinho Olha, tinha tanto nego aqui Caralho, cara Mantou? Vai, 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 vai 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 Ah, não, velho Ah, não Por que que não tá levantando essa porra? Ah, o Bastion tá do lado do carro O Bastion tá do lado do carro Vamos falar ali, mano Tá na igreja O Bastion tá na igreja É, tá na esquerda O cara ultou o Dragão Tô alguma cagada com a minha última Bosta Relaxa, relaxa Que a gente segurou a bestinha Olha, os cara tão avançando horrores, hein, mano Olha, o cara tá na volta, olha o cara tá na volta Olha o cara tá na volta Vou dar a volta na mãe Heróis nunca morrem Ah, mano, ele pegou a boa Não sei quem jogou uma bomba Essa foi linda Ó, o Toro baixo Fiquei metade da vida dele Boa, 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 boa A gente pega uns dois bater A gente tem dois barcos aí Ou menos dois por dentro Vamos começar Sejam minha torre O baixo entrou, o baixo entrou atrás de todo mundo ai mano Tem que se dividir melhor mano, ficar olhando um pouco cada lado, todo mundo só no meio Jogar uma volta toda hora Bebeu o suporte dele Eiii, tomei Ai 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 Agora no final comecei a ser um pouco ultimo, a partida inteira eu fui um idiota A carga está se aproximando do destino De volta a luta Cê está na minha mira Os dois estão miados ai mano, o Soldier e o Lanzo miados na esquerda do carro Tenho grandes planos pro aberto Ah não velho, filho da puta A gente só tem que começar a se dividir melhor mano A gente fica sempre no mesmo lado da outra, a gente toda hora Ah a jogada do Pedro É então Vou até curtir agora um pouquinho aqui essa vitória Caralho 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 Pedro Não tem suporte eu volto no amiguinho né, quando tem suporte a gente volta no suporte Chegou Que você viu um pouquinho... a gente volta no amiguinho, a lei da vida A gente passa a ninguém vai melhor...